Olha esse ferro aqui, mano. É, mano, devia ser ferro. Olha aqui, estão as redes jogadas. Era clube, né? Isso é louco, rapaziada. Se liga, pega a visão. Olha o marcão do povo, tá aí. Se liga. Rapaziada. Mano, tá... Nossa, olha aqui, tudo abandonado o bagulho. Pô, valeu pela rosa. Liane Ferreira. Quem não estiver me seguindo no Insta, me segue, hein? Clica no meu logo do Instagram. Quer dizer, clica no meu logo aqui do TikTok e me segue no Insta. É pedrinha isso aqui, mano? É umas pedrinhas, ó. Nossa, computador antigão, jarro. Ah, nada, bagulho de luz. Valeu, Luasa. Luçana, pela rosa, agradece. Olha só, eu já fazendo barulho. A chave ar, computador antigo. Cê é louco, cachorro. Nossa, o tanto de madeira, velho. Jogado. É muita coragem você tá aí, viu? É, nós é explorador, mano. Aqui nós faz exploração na madrugada de lugar abandonado, cemitério. Logo aqui nós é louco, pai. Aí, quem não estiver me seguindo no Instagram, me segue, hein? Compartilha a live, rapaziada. Compartilha aí. Vamos gancar essa live aí. Que bagulho tá louco. Nossa, mano. Não é madeira, garrafa jogada. Ainda vai subir ali, ó. Ainda vai subir ali agora, ó. Ainda vai subir lá em cima, lá. Ainda vai subir lá em cima daquela construção ali, deteriorada. É, misericórdia, o bagulho é louco. Você não tem medo de assombração aí, não, não. Tem medo não, quer exploração ao vivo. Nossa, aí que escadinha sinistra, mano. Olha pra lá, olha pra lá. Não dá pra ver nada, mano. Será que vai ter gente aqui, mano? Você é louco? Aí, compartilha a live, rapaziada. Deixa o like. Vixe, 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 vixe. Você é louco? Olha que lugar tenebroso, mano. Nossa, tá um cheiro ruim aqui, mano. Tá ligado? Nossa, tá regaço que tá aqui, velho. Quem é esse aí? Esse aqui? Esse aqui é o Marcão do Povo, meu parceiro, esse pegador. Mano, será que tem gente morando ali, mano? Tá, mano. Será que tem gente morando aí, mano? Vixe, tá achando que tem gente morando aí, cuzão? Será que tem gente morando aqui? Boa noite. Tem, mano. Tem um cara morando aqui. Olha o pé dele aí, ó. Olha o pé do cara aí, ó. O cara tá morando aqui, pai. Céu. Ó o pé do cara ali, ó. O pé do cara ali, ó. Tem gente morando aqui, mano. Céu, louco. Ó, o cara não vai acordar, não. O cara tá no terceiro sono, mano. Tem, não. Aqui é o cara aqui, fi. Ó o pé do cara ali, ó. Como não tem gente morando aqui. Acordou, acordou. Mexeu, mexeu. Sobe. Céu, louco. O cara tá morando aqui, vi, ó. Deixar o maluco dormir em paz ali. Pera aí, só. Vou filmar esse corredor aqui, ó. Céu, louco, mano. Aí é isso. O cara mexeu os pés, ó. O cara tá dormindo no terceiro quarto sono, ó. Olha lá o maluco ali, dormindo ali, ó. O cara tá dormindo aqui, pai. Céu, louco. Vamos deixar ele dormir. Vamos deixar o cara dormir. Nossa, não dá pra ver de cima, né? Nossa, mano. Céu, louco. Ó o cara dormindo lá. Ô, louco. Cê não viu o cara dormindo, né? Ele até mexeu os pés. O cara até mexeu os pés. Vão lá pra frente ali. Não, já deixa o cara dormir em paz. Ô, valeu pelo coração, mano. Agradece. Aí, deixa o like nessa live, rapaziada. Gringueira, hein? Né? Céu, louco. Essa construção abandonada aqui tá sendo estreba. Aí, quem tiver me seguindo, me segue. Clica no meu logo lá do... Entra no meu perfil aqui do TikTok. Clicando no logo do Instagram. Cê já... Cê já me segue lá no Instagram, tá ligado? E os cortes dessa live e da live do cibitério tá no YouTube também. Quem quiser seguir, tá lá os cortes no YouTube. Aí, Galadez, quem tá mandando os presentinhos a nós? Tamo junto. Ó o Marcão entrando ali no banheiro. Vê se esse cara vem aqui por trás, mano. Pô, lanterna, minha lanterna é mó bosta. Tem que comprar uma lanterna melhor, mano. Deixa só a porta aqui. Xavier, hein? Ah, porra. Vem aqui pra ver. Ixi, ó. Isso aqui é uma fábrica toda abandonada, rapaziada. Uma fábrica toda abandonada. Tem um cara morando aqui, ó. Pra lá, tem um maluco morando lá. Cê é louco? Aqui, mano. Tudo abandonado. Tudo, tudo abandonado. Hã? É? Piscina? É, mano, que é um clube aqui. Eu passei aqui de jeito. Não, vamos lá então, filho. Vamos entrar dentro do clube. Mas lá vai ter guarda do outro lado. Então, mas eu acho que essa lanterna aqui, o cara com guarda e só lá embaixo. No clube tava tudo apagadão. Então, vamos lá no clube então, pai. Pazado, eu vou comprar uma lanterna melhor depois também. Essa minha lanterna é muito... Olha aqui, olha aqui. Olha, se liga nessa escada tenebrosa. Pô, como é que o cara tem coragem de dormir ali, mano? Ah, que os almoadores de rua é melhor do que dormir na rua. Mas cê é louco, o maior escuro, pai. O cara não tem luz, não tem nada. Tá dormindo que nem pedra, tio. Nossa, é pior, né, mano? O cara tá dormindo que nem pedra. Ela jogou lanterna ali, falou, o cara nem acordou, mano. E se ele estiver morto? Ele mexeu o pé, mano. Ele não tá morto, não, mano. Ah, isso é até o hashtag. Hashtag, me caguei. Tá, porra, quase que eu caquei da escada agora. Mano, quase que eu caquei da escada aqui, rapaziada. Nossa, uma árvore caída aqui, ó. Como? Naqueles piques. É, vamos lá pra vir então, pô. Tem um cara morando ali, ó. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Olha, nós na rua, nós na rua. E aí, Marco? Tãozinho que entrar no carro, filho. Cê é louco? Não dá pra ir de pé, não. Não, isso é desse aqui, ó. Não demorou, isso é demorou. Deixa o carro aí. Aí, rapaziada, cê está aqui, ó. Cê está vendo, né? Se alguém roubar meu carro, o Marcão vai pagar outro. Ele queria que eu deixasse o carro aqui na ponte, ó. Olha lá, mas tava lá, rapaziada, ó. Mas tava lá, ó. Agora nós vamos por outro lugar abandonado agora. Vamos lá, vamos lá, vamos indo. Acho que tem um muro de divisório, por isso que não conseguiu atravessar. Sobe aí então pra dar uma analisada, viado. Vai ser o maior parkour que eu. Então vai, então. Caralho, só você falar que segura a câmera, pô. Aí, ó. Parkourzeiro, rapaziada, tutorial. Pega a visão. E aí? É, tem um muro de divisório aqui, né? Então. Pera aí, pera aí, que eu vou dar uma analisada aí. Vamos lá, gente. Ixi, logo virou um caminhão aqui, pera aí. Ó, logo virou um caminhão aqui. Mano, esquece. Mano, olha os gritos que tá dando. Olha. Mas é cachorro, cara. Será que tem gente aqui, mano? E aí, guarda, deixa nós entrar aí, tio, fazer uma exploração. Será que tem gente aqui? Ô, nós pode entrar aí, fazer uma exploração. Ô, guarda. Mano, se o guarda não responder, não vai pular, hein? E aí, seu guarda, deixa nós entrar aí, tio. Explorar o local. A humildade. Mano, será que tem guarda aqui? O guardinha não tá falando nada não, rapaziada. Cadê o cemitério? O cemitério foi ontem. O cemitério foi ontem. Tá vazio, vamos. Tá vaziozão. É, tomara que esteja vazio. Que coisa não vai pular ali também, tá ligado? Se tiver ninguém respondendo, aí pula. Tem umas luzes acesas ali, ó. É bom que não precisa dessa lanterna, porcaria. Pega aí, lanterna. Pega o celular aí, pega o ladinho. Eu vou pular. Aí, aparentemente, nós não vai conseguir adentrar. Ixi, vou rasgar minha calça aqui se eu pular errado. Vai. Marcha. Aí, acabamos de pular o portão aqui, ó. Vamos entrar nesse lugar sinistro agora. O duro é a lanterna, cês tá ligado. Vai dar pra clarear só o chão. Mas nas próximas, quando eu conseguir comprar uma lanterna decente, aí cês vão curtir. Salve, Manu, é nóis. Frescura. Frescura o quê, mano? Frescura de quê, meu trutinho? Fala comigo. Hashtag sinistrebo. É isso, mano. Tamo junto, gente. Que medo, é? O bagulho aqui é louco. Quem curte essas brisas aqui, ó. Direto eu faço live na madrugada. Tem gente que tá comigo aqui desde a minha primeira live, tá ligado. Não faço fake. Não é live mentirosa. Será que tem gente aqui, mano? Será que tem gente aqui, pai? Olha o lugar, olha o lugar. Só um lugarzinho com luz ali, ó. Adoro sua live. É nóis, mano. Tamo junto. Nossa, só tem um... Olha aqui as cadeiras. Tem gente aí, não, tio? Mano, esse pato tá vazio, hein? Ó, Zé da Manga. Olha lá, Zé da Manga aqui, ó. Vocês não gostam do Zé da Manga? Então, como eu tava dizendo... Eita pela, o que que é isso? Uma marmita de pedra. Você é louco? Fizeram uma marmita de pedra ali, mano. Que lugar top, rapaziada. Top. Piscina estreba. Olha lá, os cachorros gritando. Olha lá, cês tá escutando. Cês escutam, rapaziada. O cachorro gritando. Aí, cês tá ouvindo? Cês tá ouvindo? Tá ouvindo? Eita preula. Aí, cês tá escutando o cachorro gritando? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir o cachorro gritando? O cara é fake, não. Aí, ó. Quem tá comigo desde o começo sabe, fi. Aqui, eu não engano. Eita, uma perua ali, rapaziada. Ixi. Tem até bebedouro aqui, rapaz. Não vai tomar uma água. Cê é louco, cachorro. Será que essa água presta ainda? Ó, rapaziada. Tem até bebedouro aqui, né? Cadê, cara? Não faz isso não, filha da mãe. Ó o cara me assustando aqui, mano. Falando que tinha gente. Ô, cê é ramelão, hein, mano. Eu vou te assustar com o cachorro latindo. O cachorro parou. Olha lá, dá pra ouvir? Escuta, rapaziada. Escuta. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ah, olha os cachorros latindo. Mano, será que esse cachorro tá bem, mano? Peraí que eu vou pular isso aqui. Peraí. Tá escutando, mano? Mano, esse cachorro tá bem? Mano, aqui é muito sinistro. Maluco, mano. Tem água vazando. Cachorro gritando. Não dá pra ver nada aqui, mano. Olha lá o cachorrinho. Nossa, rapaziada. Tem um cachorrinho preso aqui. Salva ele, mano. Aí, a gente vai fazer um... Aita, porra. A gente vai salvar um cachorro ao vivo, rapaziada. Abandonaram o cachorro aqui, ó. Abandonaram o cachorro. Ele não consegue sair, tadinho. Graças a Deus, a gente vai ver que ele tá numa piscina. Pega ele, Marcão. Nossa, mano, rapaziada. Salvamos o cachorro, rapaziada. Dá ele aí. Tadinho, mano. Vem aqui, cachorrinho. Ih, menininho. Sobe aí, mano. Sobe aí, caralho. Tadinho, rapaziada. Peraí, mano. Ô, Marcos, segura aqui, mano. Olha, rapaziada, a maldade do ser humano, ó. Graças a Deus, a gente tava fazendo live de madrugada aí, ó. Olha lá, mano. Cachorro. Olha o tamanzinho. Cachorrinho filhote, rapaziada. A piscina aqui, ó. Aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Se liga. A piscina tem mais de dois metros de fundura. É um piscinão, ó. O cachorro... Algum... Alguma pessoa maldosa que não tem amor no coração largou o bichinho aqui, ó. Por isso que ele tava chorando, ó. Graças a Deus, nós pulamos aqui, ó. Você é louco, mano. Deus é bom demais, velho. Nossa, tô tão feliz, mano, que nós salvamos o cachorrinho, rapaziada. Olha lá, salvamos o cachorro, família. Ele tava aqui sozinho, ó. Tem uns malditos, umas pessoas ruins, do coração vai tudo pro inferno quem faz isso aí, rapaziada. Olha aqui, mano. Aí, ainda vai adotar ainda, rapaziada, ó. Achamos o cachorrinho aqui, Marcão do Povo vai adotar, rapaziada. Marcão do Povo vai adotar ainda. Ó, rapaziada, vou pular aqui dentro pra vocês verem, ó. Se liga a maldade do ser humano. Pera aí, deixa eu recusar uma bocada. Aí, se liga a maldade do ser humano, rapaziada. O cachorrinho aqui, ó. Pra quem chegou agora, olha lá, ó. Cachorrinho chorando aqui, ó. Chorando. Cachorrinho chorando. Vai ser adotado. O Marcão já pegou. Ele tá envenenado? Não, mano. Abandonaram ele aqui, ó. Aqui é uma piscina, tá ligado? Olha lá, ó. Olha uma piscina aqui, ó. Olha lá, ó. É um piscinão aqui, ó. Tô andando aqui pra vocês verem, ó. Aqui, ó. É que a minha lanterna é ruim, rapaziada. Morri. Olha lá o sinistrebinha. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, línguindo o sinistrebinha. Tá com sede, ó. Tadinha. Tá tremendo de medo, ó. Ser humano é muito ruim, mano. Ser humano é muito ruim. Tenho nojo dessas pessoas que fazem isso, rapaziada. Parabéns, né? Nós agradecemos o mano aqui, ó. Marcão do povo. Vai adotar a sinistrebinha. Já tá batizado, família. É o nosso pet agora. Hashtag sinistrebinha. Nossa, mano. Perdi até o rumo da live agora, pai. Perdi até o rumo da live, pai. Bebe aguinha. Rapaziada, nós vamos ter que levar ele embora, encerrar a live. Porque o cachorro é mais importante que a live. Olha lá, olha lá. Linguinha, linguinha. Tadinha, não consegue nem beber água, mano. Olha aí. Tá morrendo de medo. Tá lembrando só o resquício da água da minha mão. Pera aí. Tenta beber aqui, ó. É aguinha, bebe aguinha. Ele tá bebendo, tá bebendo. Agora tá bebendo, ó. Marcão do povo. Tá de parabéns. É nóis, mano. Bebe aguinha. Mano, que resgate insano, rapaziada. Fenomenal. Bebe aguinha. Sino estrebinha. Olha a fucinha, a boquinha dela. Vai ser adotadinha. Olha lá que menininha. É isso, rapaziada. Agradece todo mundo. Vamos levar a cachorrinha embora. Cuida dela. Olha lá. O que é que você tá mais na minha orelha, fiote? Hum? Manhã ela já vai pro veterinário, rapaziada. Levar ela pra lá. E se ela não tá doente, não aconteceu alguma coisa. Nessa estrebinha. Hum? Fala com nós. O que que foi? Aí, rapaziada. Do jeito que ela tá, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Já tá toda manhosa. Nessa estrebinha. Hum? 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 Não, tá toda manhosa. Hum? Hum?